Olá amigos do canal Questione, tudo bem? Pois é, a ordem mundial atual, ela está com os dias contados. Agora, qual ordem que virá? A ordem que representa os Estados Unidos da América de novo, liderado por eles e seus aliados, a União Europeia? E aqueles, né, famosos globalistas que estão por trás ali da política americana e de muitos eventos do mundo? Ou do outro lado, aonde representa ali, representado por Xi Jinping, China, a própria Rússia de Vladimir Putin e seus aliados? Quem é que vai vencer esse embate? Só que é o seguinte, deste grande embate, o mundo pode sofrer uma, com uma verdadeira calamidade. Essa é a realidade. Porque aquele que detém o poder absoluto não vai querer largar o osso. E aquele que está vendo a chance de conseguir o poder absoluto e liderar o mundo, também, na minha opinião, não vai largar o osso. Então acredito que neste caso não haverá acordo, mas sim uma disputa até o final. E após o evento em si de disputa, vamos ver quem é que vai liderar, talvez, o que ficar desse nosso mundo. Dito isto, Vladimir Putin e Xi Jinping se encontraram e agora assustaram o mundo. Mostra que a China está cada vez mais unida com a Rússia. E aí eu pergunto a vocês. Vocês lembram que recentemente, todo aquele que sinaliza algum apoio a Vladimir Putin, o que acontece? Toma lapada. Vão fazer isso com o Xi Jinping? Vão fazer isso com a China? Óbvio que não. O tratamento é totalmente outro. Vocês perceberam disso? Devido à posição que a China conquistou. Onde eles chegaram, né? Então, ali com ele, já falam mais macio, mais tranquilo, né? E ficam nessa. E agora o Putin está lá na China. Vamos entender? Dê o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Gente, e lembrando, entramos nos últimos dias. Então agora é correr. Últimos dias para você poder participar da nossa rifa. Um iPhone 15 Pro ou R$6.000 no Pix. Já fiz quatro rifas, tá certo? Então, peço a você aí que participe. Esta é a sua chance. Primeiro link na descrição. Já pensou um iPhone 15 Pro? Ou, se você escolher R$6.000 no Pix, o que você faria hoje? Então, link na descrição. Renato, quanto que é o número? R$0,35. Qual o mínimo de números? R$15. Vai dar R$5,25. Só que se você clicar nesses botões verdes aqui, ó. Por exemplo, você pode comprar 200 números, 200 chances de ganhar por R$45,50. Boa sorte. Combinado? Gente, olha isso. E eu, quando eu li, eu falei, caramba, arrepiei. O relacionamento entre Putin e Xi Jinping continua, enquanto o líder chinês abraça Vladimir desajeitadamente, num sinal crescente de que as duas, suas duas nações estão mais unidas do que nunca, enquanto buscam derrubar a ordem mundial liderada pelos Estados Unidos. Olha aí. Então estão derrubando a ordem mundial que existe? Gente, é o que a gente sempre fala, né? Tem uma propaganda aí, ó. É o que a gente sempre fala. Existe uma ordem mundial estabelecida. Olha aí, eu encontro e o abraço, ó. Uma ordem mundial estabelecida pós-segunda guerra mundial. Então veja, a ordem pelo caos. Teve um caos na segunda guerra mundial e deste caos nasceu a ordem que hoje o mundo conhece. E nós sempre falamos sobre o quê? Sobre o advento de uma nova ordem. Porque esta ordem pós-1945 já se tornou obsoleta antiga. E nós estamos no meio de uma transição que é buscada por meio daqueles que controlam o mundo, vamos dizer assim, entre aspas. A transição para a energia renovável, para o verde, né? Deixar o combustível fóssil de lado. Mais controle sobre o cidadão, né? Produção, por exemplo, do agronegócio diminuída da forma que é hoje, né? E entregue na mão dos superbilionários, né? Até o gado, diminuição da produção do gado. Tantas coisas, são tantos fatores para esta nova ordem. E aí, do outro lado, nós temos o quê? A ordem multipolar, que o Vladimir Putin chama, que seria liderada principalmente por Rússia e China. Mas que ele diz que todo mundo ia ser um pouco líder, né? Vamos dizer assim. Mas nós sabemos que no final, são eles que vão dar as cartas. E esse encontro com esse abraço abalou o mundo. Por quê? As pessoas agora olharam e falaram, rapaz, China e Rússia juntas. Então você acha que, se acontecer o embate, que muitos estão falando que pode acontecer, entre a OTAN e a Rússia, será que a China em um momento não vai entrar? Por óbvio que sim. A alardeada nova era, olha o texto, de parceria estratégica entre Putin e Xi Jinping, pode não ter sido propriamente selada com um beijo, mas levou a raros abraços entre eles. Ressaltando a importância do apoio de Xi Jinping ao Kremlin, Putin dirigiu-se a Pequim no início da semana, naquela que foi sua primeira viagem ao estrangeiro desde sua reeleição em março, e a segunda em pouco mais de seis meses à China. A Rússia, que enfrenta sanções ocidentais após a invasão da Ucrânia, depende cada vez mais do seu comércio em expansão com a China, que desafia a supremacia dos Estados Unidos em áreas que vão da computação quântica à espionagem e ao forte poder militar. Agora eu te pergunto, o negócio está cada vez mais estreito entre China e Rússia? E aí, os Estados Unidos vão colocar sanção na China? Por quê? Todo mundo o quê? E eu não estou, preste atenção, preste atenção, porque tem alguns que gostam de distorcer nossas palavras. Não é porque a gente critica um que a gente está defendendo o outro, mas eu quero te mostrar a hipocrisia desses que hoje governam os Estados Unidos, que não são tão diferentes desses aqui não, ó. Ó, tá certo? Por exemplo, aparece o candidato lá, Trump, contra o Biden, o que eles dizem? Ah, são extremistas, né? Tão tentando até prender o Donald Trump. Aí eu pergunto, qual é a diferença? Hã? Qual é a diferença? É uma democracia que funciona, será? Olha como que a justiça está sendo usada para perseguir os adversários políticos, assim como acontece no Brasil. Então qual é a diferença? Né? Então vem com esse papo, não, porque aqui, mas aqui é democracia, democracia. No papel, porque na prática está muito diferente. E se olharmos para o Brasil, então a gente cai para trás, né? Bom, então quando a gente fala de um, não é que a gente está elogiando o outro, não. Mas eu quero expor aqui a grande hipocrisia. Por quê? Esses aqui, eles nem escondem o que são. Pior são os outros que estão escondendo o que são. Né? E aí eu pergunto, vamos colocar a sanção agora contra a China? O que vai acontecer? Por quê? Outros países que se aproximaram com a Rússia, quais foram as ameaças? Vai tomar a sanção. Isso e aquilo. Vão ser punidos. Não pode mandar material. Não pode isso e aquilo. Corta o comércio e tal. Sanção para cá, para lá. E a China cada vez mais próxima. Mas isso aqui é o quê? É como a China já se posiciona hoje no mundo. E que dão um recado para os Estados Unidos falando, aqui não. Aqui vocês não apitam. E que são, sim. A China é a nova potência, gente. A nova potência. Então eles estão desafiando diretamente os Estados Unidos. E embora o presidente Xi, de acordo com os princípios da cultura política da China, não seja conhecido pelas demonstrações efusivas de caloridade, agarrou Putin com força e pelos ombros e puxou-o para dois abraços firmes, ainda que desajeitados. Vocês viram aí? Realmente, gente. Isso foi histórico. Porque eles não são de fazer isso. Então isso foi o quê? Uma mensagem passada para o mundo. Estamos juntos. Imagens da emissora estatal CCTV mostram os líderes desfrutando do abraço atípico no ar noturno do complexo de liderança de Zhongnanhai, na capital chinesa, enquanto assessores e autoridades bajulam e aplaudem do lado de fora, né? Olha aí. Então esse foi o abraço selando a nova ordem multipolar que eles representam, que eles desejam. Tá aí, né? E os seguranças ficaram lá. Tem até um vídeo dos seguranças aí, que foi também muito engraçado, que o segurança do Putin chega. Olha para a segurança do Xi Jinping, assim, com o olhar, assim, só faz assim, ó, opa, né? Aí o cara só responde com o olhar, os caras, ó, a comunicação só com um toque aí. Então é isso que vem acontecendo. O encontro, recado para o mundo. E o Kremlin já mandou ainda mais um recado. O Kremlin diz que irá retalhar por quaisquer ameaças nucleares. E alerta que as tensões podem se espalhar para a terceira guerra mundial. Depois de alertar que permitir que a Ucrânia ataque território russo com armas dos Estados Unidos, poderia desencadear uma tragédia para a humanidade. Porque passo a passo, né, os membros da OTAN estão dando autorização, né, ou falando que vão autorizar a Ucrânia a utilizar os seus armamentos para atacar diretamente o território russo. E eles estão dizendo, isso vai nos levar para o abismo. Aí vocês entendem do caos para depois vir a ordem? A ordem pelo caos. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Caos e veio a ordem. Aí nasceu todo tipo de organização que hoje a gente conhece, né, como a própria OTAN. A diplomacia da Rússia com o Ocidente está no modo de gestão de crises e está focada em tentar garantir que as tensões não se transformem num conflito em grande escala. Disse esta manhã um importante diplomata. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros alertou numa entrevista à agência de notícia TAS que as garantias de segurança que a Rússia procurou e discutiu com o Ocidente em 2021 já não eram relevantes e que Moscou não confiava na aliança militar OTAN. A OTAN continua o avanço maníaco da aliança em direção a novas fronteiras. Eles estão literalmente prontos para se equilibrar à beira de um conflito armado direto conosco. Bom, e todo mundo que está acompanhando sabe que essa preparação para um conflito com a Rússia está acontecendo. Avisamos que eles estão brincando com fogo. Os Estados Unidos há muito que se encontram num estado de guerra por procuração com a Federação Russa. De alguma forma, eles não conseguem compreender que se aproxima de uma fase em que será muito difícil gerir o que está a acontecer e uma crise esmagadora. A diplomacia nesse sentido está funcionária, eu diria, no modo de gestão de crise e na prevenção de um deslizamento para um conflito realmente em grande escala, disse ele. Então é o aviso que ele está dando, que está chegando a esse ponto. O ponto dessas duas potências se enfrentarem e aí tem as potências que compõem a OTAN e aí levam o mundo a uma terceira guerra mundial. Estão entendendo, gente? Então nós estamos vendo que o mundo está em um dos momentos mais perigosos da história recente. Aqui tem até um mapinha que demonstra, por exemplo, os aliados até aqui. Tem aqui a própria Coreia do Norte, tem o Irã, tem a China, mostra as bases onde estão e etc. Então assim, aqui como seria na terceira guerra mundial, está aqui até. Tem também o Israel, Israel e Hamas lá acontecendo. Então nós estamos vendo, tem uma animação aqui também, Nós estamos vendo que o mundo já há um bom tempo, ele está nesse pé de que, olha, parece que sim, estamos por um fio. Estamos por um fio, né? Então eu acredito muito em Deus e acredito que ele está segurando a mão do homem. Eu não posso aqui falar, ah, vai acontecer a terceira guerra mundial. Ah, não vai acontecer. Mas a história nos diz e nos mostra que as coisas tendem a se repetir. E um terceiro conflito armado no mundo é uma questão de tempo. Porque são forças que a grande massa desconhece. Que estão no curso, atuando no curso da história da humanidade, da Terra. E que estão vislumbrando o pós, o caos. Como que vai ser esse mundo? Entendam? Alguns códigos aqui. Deixe a sua opinião. É muito importante. Seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. Nós vamos continuar aqui trazendo informações para vocês ao longo da semana. Tá bom? Bom, participe aí da nossa rifa. Então você pode ganhar o iPhone 15 Pro ou R$ 6.000 no Pix. Eu acredito que vai te ajudar bastante, né? Então tenha chance. Tem o link aqui na descrição. Estamos nos últimos dias então. Então tem que correr agora, porque os números são limitados. Grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.